Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita superação. A você que é inscrito, a você que comenta, a você que critica, a você que curte. A você que faz parte da humanidade, porque o Projeto Salmo tem a intenção de interceder, de suplicar a misericórdia divina para a humanidade. Hoje o Salmo é o Salmo 131 ou 130, 131. Tem o título, Abandono em Deus. Cântico das Peregrinações, de Davi Senhor, meu coração não se enche de orgulho. Meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como a criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Indicações 1, a humildade aproxima-nos de Deus 2, o orgulho nos afasta de Deus 3, é preciso manter a coerência sempre em Deus 4, que a nossa esperança seja o Senhor Oração Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queremos, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus querido, Deus eterno Deus Todo-Poderoso Buscar a ti Que és santo, que és poderoso e digno Nós queremos te louvar, Senhor, pelos nossos sentimentos Nesta madrugada, Senhor De intercessão Pelas pessoas que pediram oração, Senhor O Senhor vai derramando agora, Senhor, a tua unção, Senhor A tua graça, o teu óleo, Senhor O teu óleo que vai quebrando de nosso coração todo orgulho Toda vaidade, toda idolatria, Senhor Vai quebrando, Senhor, de nosso coração todas as tristezas Todas as angústias, Senhor Todas as mágoas, ressentimentos, Senhor E principalmente a falta de perdão, Senhor Que o teu olhar, Senhor, vai arrancando de nosso coração todo orgulho, Senhor Por favor, Senhor Que o nosso coração se prosta diante de Ti, Senhor E que o orgulho vai caindo por terra E que a tua cura, a tua divindade, a tua santidade Possa fazer-nos, Senhor, suplicante, Senhor Como no gestame, Senhor Nós possamos te louvar, nós possamos te glorificar Nós possamos, Senhor, suar sangue, Senhor Através do batismo do Espírito Santo, Senhor Por isso, Senhor, nós te louvamos Nós te damos graça, Senhor Porque não procuramos grandeza, Senhor Nem coisas superiores, Senhor Nós procuramos a tua misericórdia, Senhor Que a tua misericórdia seja derramada na humanidade inteira, Senhor Que o teu sossego, Senhor Possa abrandar as loucuras do nosso coração, Senhor Que assim como as criancinhas Possamos te louvar, Senhor Possamos te glorificar, Senhor Possamos te bendizer Porque tu és aquele que é Tu és o santo, tu és o justo, tu és o onipotente Por isso, nós te louvamos, Senhor Pelas nossas tristezas, Senhor Nós te louvamos, Senhor Por todas as mágoas que nós temos no nosso coração, Senhor Nós te bendizemos e adoramos, Senhor Pelos ressentimentos que estão sendo curados nesse momento, Senhor Nós te adoramos, Senhor E te glorificamos, Senhor Pelo nosso coração perdoar, Senhor Nós perdoamos quem nos ofendeu Nós perdoamos, Senhor, quem nos traiu Nós perdoamos, Senhor, as nossas fraquezas Nós perdoamos, Senhor, tudo, Senhor Vem, Senhor Para que possamos ter a nossa esperança Fincada no Senhor No Senhor de Israel No Senhor que fez o céu e a terra Nós te pedimos, por favor Em nome de Jesus Que o teu sangue vai selando, Senhor O nosso coração Que o teu Espírito Santo vai purificando, Senhor E vai ungindo, Senhor Cada pessoa que está neste momento Ouvindo, Senhor Suplicando, implorando a tua misericórdia Põe, Senhor, a tua esperança No coração dos teus filhos Das tuas filhas Em nome de Jesus, ó Pai Por favor, que a nossa esperança Seja o Senhor que fez o céu e a terra Que a nossa fé seja no Senhor que fez o céu e a terra Que o nosso amor possa crescer Que o nosso amor possa crescer sempre E o orgulho que caia por terra Agora todo o sentimento de orgulho De idolatria e vaidade Em nome de Jesus Amém Obrigado, Senhor, por este dia Muito obrigado Em nome do Pai Filho Do Espírito Santo Amém E muito obrigado, meus amigos Que a sua esperança seja A esperança fincada no Senhor E que possamos caminhar Que a vida é fruto do amor Amém